Eu vou declamar um poema de nome Os Nordestinos Sertanejos, de minha autoria. Sou sertanejo nordestino e tenho orgulho desse meu belo sertão. Andando descalço na terra seca, limpo a poeira do rosto, já cansado de andar. Olhando para o meu sertão devastado, tiro meu chapéu e descanso na sombra do pé de jacarandá. Por que nasci no sertão? Me orgulho em dizer, sou sertanejo nordestino. Desculpe que esse poema eu compus ainda hoje. Foi muito rápido, não deu tempo de curar o poema. Muito obrigada! Valeu, Solange! Deus abençoe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho